Agressa 5 quilos em apenas duas semanas. Sabe com que fruto? Com a berinjela, exatamente. Aprenda agora com mais detalhes na reportagem de Mela Libessa, um suco que vai fazer você reduzir as suas medidas. Berinjela. Hum, delícia? Mais ou menos, né? Não adianta torcer o nariz. O fruto é pra lá de saudável. Entre os benefícios, a riqueza de nutrientes ajuda na redução do colesterol. Bloqueia o acúmulo de gordura no organismo e, acredite, ajuda e muito na perda de peso. E ela pode sim ser um alimento que ajuda no emagrecimento, principalmente pela quantidade de fibras que a gente tem nela. E por ter um baixíssimo valor calórico, porque, segundo a Embrapa, em torno de 90, 95% da composição da berinjela é água. Então, acaba que ela tem um teor calórico bem baixo. Se comer berinjela não agrada tanto, melhor consumir o suco. Anote esta receita. Meio litro de água, uma berinjela fatiada e o suco de três laranjas para dar sabor. Bata tudo no liquidificador. Detalhe, não coe. Beba todos os dias antes do café da manhã. A promessa? Perda de até 5 quilos em apenas duas semanas. Minha gente, uns quilinhos a menos não fazem mal pra ninguém. E por esse motivo, eu decidi, vou pegar firme na dieta da berinjela. E quer um conselho? Aposte nela também. Jordevá, Luciana, vou levar pra gente quantidade suficiente para que possamos tomar o suco. Daqui duas semanas, nós vamos contar para o pessoal se perdemos ou não os quilinhos extras. Eu tô muito animada. E vocês aí? Muito animada. Só que a Mela não precisa disso não, né, Luciana? Tá magrinha. Ah, ela é esbelta. Tá magrinha.